Agora eu quero te mostrar um aplicativo pra facilitar a sua vida. O aplicativo funciona pra iOS e Android e se chama Black Hole. Muito simples pra você baixar qualquer vídeo da internet e de redes sociais. Vídeo do LinkedIn, do Facebook, do YouTube, do Instagram. Só você copiar o link do vídeo e colocar no aplicativo Black Hole que ele vai direto pra sua galeria de imagens do celular. É fantástico! Ah, e lembre-se, você só pode baixar e compartilhar os vídeos se você tiver direito sobre aquele vídeo ou se a pessoa autorizar pra você antes. Importante lembrar disso. É um aplicativo gratuito e eu quero te mostrar ele agora. Não se esquece de se inscrever no canal Senai Play e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Esse é um aplicativo de celular para você baixar qualquer vídeo da internet de qualquer rede social. Claro, lembre-se que você só poderá baixar os vídeos se você tiver autorização da pessoa pra usar esses vídeos depois. Vamos lá, vou mostrar pra vocês como funciona. Entre no Google e escreva Black Hole App. Use seu celular. Porque lembrando, esse é um aplicativo para celular. Android ou sistema iOS do iPhone. Black Hole App já vai abrir aqui o primeiro resultado pra você baixar o aplicativo do Android, qualquer celular Android que você use. Ou aqui embaixo, baixar o aplicativo da Apple. Black Hole App. Esse aqui é o Google Play, a lojinha pra você baixar o aplicativo. Eu tô mostrando pra vocês do computador, mas acesse do celular de vocês o Google, escreva Black Hole App e baixe no Google Play em Android ou na Apple Store para iPhone. Então, essa aqui é a cara do aplicativo Black Hole. E esse aqui é o aplicativo para iPhone. Vou mostrar pra você como é que funciona. É muito bacana, porque basta você copiar o vídeo em qualquer rede social, abrir o aplicativo Black Hole e clicar nessa bola preta. Pronto, ele faz tudo sozinho e baixa pra você. Ele vai passar uma propaganda, porque o aplicativo é gratuito. Espera a propaganda acabar. Clique no X pra fechar a propaganda. E pronto, o vídeo já vai estar na sua galeria do seu celular. Super simples, prático e direto ao ponto. Caso você tenha autorização de uso, você pode postar esse mesmo vídeo em outras redes sociais, caso você queira. Caso você tenha autorização de uso do vídeo, lembre-se sempre também de citar a fonte, o nome da pessoa original que criou o vídeo. O aplicativo é isso. Super simples, útil e direto ao ponto. Abre o aplicativo do seu celular, copia o vídeo em alguma rede social que você quer baixar, clica no buraco preto, no Black Hole, dentro do aplicativo, e ele vai baixar automaticamente para a sua galeria. De vez em quando, ele pede pra você clicar no vídeo dentro do aplicativo, do aplicativo Black Hole, pra que ele reconheça onde está o vídeo e consiga baixar. De vez em quando, ele vai baixar uma propaganda ou outra, mas aí basta você entrar no aplicativo novamente e pedir pra baixar, que normalmente resolve esse problema. E aí, você vai usar esse aplicativo pra quê? Me conta. Vai baixar esses vídeos, caso você tenha autorização, pra ajudar nas suas aulas, pra estudar você mesmo quando você estiver offline no seu celular. Me conta aí o que você vai fazer. Comenta aqui embaixo, tá bom? Esse foi mais um vídeo. Dica de tecnologia do Tony Ventura aqui no Senai Play. Se inscreva no canal. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou dessa dica. E qualquer dúvida, qualquer dúvida mesmo, comente aqui embaixo que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Combinado? Forte abraço e até o próximo vídeo. É um próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí